Veja no Domingo Espetacular, 5 anos depois de aceitar o desafio para emagrecer e enfrentar muita dificuldade, os gêmeos da pesada encaram mais uma importante etapa, a última cirurgia. O que que mudou? Nossa equipe acompanhou todo o processo, desde a preparação para o procedimento até o pós-operatório. Mais uma vitória. Você não pode perder, hoje no Domingo Espetacular. Obrigado.